Presidente Lula anunciou o pacote com 25 ações voltadas ao público feminino. O governo federal prometeu até multa pesada para o empresário que insistir em pagar salário diferente para mulheres. Entenda bem a notícia de Brasília com Luciana Verdolim. Olha, a proposta do governo para poder empregadores que insistem em pagar salários diferenciados para homens e mulheres que exercem a mesma função já foi encaminhada lá ao Congresso Nacional. A diferença salarial é de cerca de 20%, mas segundo o governo pode chegar a 30% no caso de mulheres com maior escolaridade. Essa briga para garantir salários iguais não é nova, não. O próprio presidente Lula admite que ela se arrasta ao longo dos anos. Desde 1943 que está escrito na CLT que a mulher tem direito a ter o mesmo salário do homem. desde 1943, mas sempre tem uma vírgula antes do D ou uma vírgula depois do D que fica dando volta, dando volta, dando volta e se cria tantos empecilhos que a mulher termina nunca tendo. A exigência para dizer que a mulher tem é uma exigência tão grande que é capaz de nenhuma mulher no planeta Terra atender. Quando nós fizemos essa lei agora, nós fizemos questão de colocar a palavra obrigatoriedade de cumprir a lei. Agora, a proposta é de punir com multa elevada o empregador que insistir na prática. A ministra do Planejamento, Simone Tebbi, te explica que a proposta tem como objetivo corrigir distorções bem antigas. A multa hoje, repito, o Congresso Nacional vai deliberar sobre ela, representa, num primeiro momento, dez vezes o maior valor pago na empresa. Isso, ao lado de empregadores que têm mais de 20 empregados, há ainda uma inovação que o juiz poderá, em caráter liminar, dar uma liminar para que imediatamente essa injustiça seja sanada. Ou seja, é possível, em casos específicos, que o juiz possa dar uma liminar para que imediatamente, a partir do mês da denúncia, a mulher já possa ganhar igual salário com o homem nos casos gritantes de discriminação. No governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, o Senado até que aprovou uma proposta que já tinha passado pela Câmara dos Deputados. Bolsonaro acabou devolvendo o projeto, antes da sanção ou veto, a pedido da presidência da Câmara. Segundo dados da ONU, listados aí pelo presidente Lula, se a situação atual for mantida de desigualdade entre homens e mulheres, a humanidade vai levar cerca de 300 anos para garantir direitos iguais. Os problemas são muitos. Todos os dias, pelo menos três mulheres são mortas simplesmente pelo fato de ser mulher. O governo também está prevendo um percentual mínimo para a contratação de vítimas de violência doméstica, para tentar reduzir um pouco os danos causados pelas violências que as mulheres sofrem todos os dias. De Brasília, Luciana Verdolim.